Posso fazer algumas perguntas que vocês possam me esclarecer de acordo com o ponto de vista de cada um de vocês? A primeira dúvida que eu tenho, quando a gente fala o seguinte, uma pesquisa errou. O que quer dizer isso, Paulinho? Objetivamente, uma pesquisa errou. A gente está falando da pesquisa do sábado, é isso? Da última, você está dizendo antes do momento. O que seria? Exatamente. Uma pesquisa errou, por exemplo. Vamos definir o que é um erro. Uma pesquisa errou ou a pesquisa eleitoral errou? Eu queria entender melhor a sua pergunta. Uma pesquisa errou significa que ela não refletiu os resultados da sociedade de forma fidedigna. Isso significa que uma pesquisa... Paulo, acho que o que ele está querendo dizer é assim, são feitas várias pesquisas, foram feitas várias. A qual a gente está se referindo? A todas essas, ou a última, que seria a que teria que trazer o melhor balanço entre resultado de uma pesquisa? Eu quero entender o seguinte, qual que é a definição do erro de uma pesquisa? Qual que é o parâmetro que a gente vai pegar e falar o seguinte? Pô, essa pesquisa aqui, ela errou. Nós estamos nos baseando no quê? Na pesquisa do dia anterior da eleição? Então, beleza, isso é um critério. Vamos pegar a pesquisa do dia anterior e comparar com o resultado. É essa a definição de erro? É isso que eu quero entender, Paulinho? Eu, primeiro, Paulo, deixa eu trazer a discussão aqui para um campo mais racional. Eu considero esses projetos de lei criminalizando pesquisa ou proibindo divulgação ou criando prisão para os pesquisadores, considero todos esses projetos absolutamente equivocados em essência. Isso é só para a gente deixar isso claro. A primeira razão é porque eu considero muito difícil você encontrar exatamente o momento em que você vai dizer que a pesquisa deu certo ou deu errado. Porque você tem, de fato, transformações na opinião pública. Isso, de fato, acontece. Você tem fatos novos. Agora, posto isso, é fácil você dizer que as pesquisas, no caso das eleições brasileiras, erraram. E eu tenho alguns aumentos para isso. O primeiro deles é que elas, todas elas, dos principais institutos, dos institutos prediletos aqui do Guga, tiveram uma constante na forma que se apresentaram. Nenhuma delas teve uma grande oscilação. Então, mostraram... Bolsonaro teve 31% no Ibope, no Datafolha e no IPEC em quase todo o momento eleitoral. Quase todo, 31%. IPEC e Datafolha vinham muito parecidos. Isso distoava muito de outros institutos. Institutos que tiveram resultado mais próximo, que sempre mostraram um resultado mais favorável ao Bolsonaro e menos favorável ao Lula. E eu posso dizer, porque venho acompanhando diariamente as pesquisas internas da campanha do presidente, que tiveram uma... que chegaram muito mais próximo do resultado final. Então, eu vi, por exemplo, nos últimos dias, e isso se refletiu nas próprias pesquisas, mas eu vi nos últimos dias, uma migração do voto do Ciro Gomes em direção ao Lula, num voto útil, uma vez que as próprias pesquisas estavam apontando que o Lula poderia vencer no primeiro turno. Então, na verdade, as pesquisas nesse sentido, elas antecederam a própria migração de votos, porque eu acompanhava o tracking diário e falava, não, está tudo estável. Aí começa a vir IBOPE e Datafolha dando o Lula com 51%, e depois o Lula começa a receber os votos do Ciro Gomes. Ou seja, as pesquisas, elas fizeram uma profecia autorealizável, porque elas influenciaram o resultado dos votos do eleitor. E eu consegui ter instrumentos e ferramentas para ver isso. E, você pode observar, em todo o país, o viés de erro foi sempre no sentido. Ah, mas foi porque eles calcularam mal a amostra, ou supervalorizaram o número de população. Eleitores até um salário mínimo. O tamanho da amostra com menos de dois salários mínimos. Base de dados, né? Eu falo assim, é, óbvio, mas isso é uma forma de manipulação. E é uma forma de erro, claro. É, essa é a forma mais tradicional de você enviesar uma pesquisa numa determinada situação. Se você sabe que um candidato tem um eleitorado maior num determinado grupo, você entrevista mais pessoas desse grupo e você sabe que o resultado vem. Isso é a coisa mais manjada do mundo. Você não pode usar isso como justificativa para o erro, porque isso não é a justificativa para o erro. Esta é a forma com a qual você manipula o resultado. Então, qual é o instrumento correto para nós avaliarmos o que aconteceu? Porque de fato aconteceu um fenômeno. Uma investigação. Como eu não encontrei tipificação criminal no ato em si, eu não encontrei. Não vi o Ministério da Justiça também apresentar essa tipificação criminal. Então, o caminho correto é uma CPI. A CPI tem poderes para fazer investigações mais amplas, que não são únicas exclusivamente no critério criminal. e, portanto, você poderia pedir quebras de sigilo telefônico, pedir quebras de sigilo bancário, você poderia fazer um traqueamento de movimentação financeira. E, no final das contas, o que mais me chama a atenção nessa história toda é o seguinte, e tem a ver com uma pergunta que a Paulinha me fez aqui um dia. Poxa, por que os institutos iam afetar a sua credibilidade? Por que os veículos de imprensa iam afetar a sua credibilidade? Pasme, Paulinha. Como eu disse para você que ia acontecer, eles erraram e a Globo continua contratando o IPEC, continua contratando o Datafolha. Mostra que o objetivo não é credibilidade. O objetivo foi cumprido. Os institutos servem para influenciar resultado e os resultados foram entregues. Por isso, quando um fornecedor entrega um serviço com o qual você está satisfeito, você continua contratando. Quando você não está satisfeito, você não contrata mais. Se fosse credibilidade e o objetivo final, teria contratado talvez a Paraná Pesquisas ou outro instituto que tivesse acertado mais. Pesquisa boca de urna, essa seria a única que você poderia, de fato, comparar com o resultado final e dizer, olha, tem alguma coisa errada na sua metodologia. As pesquisas que a gente viu aqui, IPEC, Datafolha, IPEC, que são as três que a imprensa mais usa, essas três, gente, elas erraram. O Bolsonaro, basicamente, entre 4 e 6 pontos. O que eles erraram? O Maléu foi 6 pontos, sem levar em consideração a margem de erro. Foi 6 pontos, levando em consideração a margem de erro, cai para 4. Mas, enfim, 6 pontos, o Datafolha errou. 4, o IPEC, ou 4, o IPEC, e 5, o IPEC. Pronto, foi isso. 6, 5, 4, sem contar a margem de erro. Eles acertaram o Lula e a terceira via que eles disseram que Ciro e Simone... Não acertaram o Lula. O Lula, eles acertaram. Uma sessão do Datafolha, que errou por meio ponto, porque eles disseram que o Lula ia ter 5 pontos. Acertaram em dar margem. Um deu 50, o outro deu 51. Dentro da margem, eles errariam por meio ponto. Mas isso é uma pesquisa feita a 3 dias da eleição. Não é a pesquisa feita no dia. A gente está falando de um erro de uma pesquisa que foi feita a 3 dias da eleição de meio ponto na margem para o Lula. Em uma delas, as outras acertaram. Gente, vamos ser sinceros, a pesquisa não é possível. Primeiro, a gente dizer que essas erraram. Não é possível dizer que essas erraram. E outra, e outra, esse movimento... Esse movimento... Vamos fazer mais uma sessão, só para eu terminar. Esse movimento de querer intimidar, eu ainda fiquei surpreso que o Paulo falou, sou contra criar algum tipo de prisão. Que bom. Mas deveria ser contra também perseguir esses institutos via CPI. E quem quer fazer isso são os bolsonaristas. E é engraçado, são pessoas que passaram a vida inteira contratando pesquisa, mas que agora querem criar esse ambiente negacionista, agora contra pesquisa. Negacionista contra a urra, negacionista contra a ciência, negacionista contra a pesquisa. A discussão que eu bora. Bora! Hora do show! Primeiro período, estatística 1. Você pega um pote que tem mil bolinhas. Mil bolinhas. Aí, algumas bolinhas são azuis e outras bolinhas são vermelhas. Como é que você faz para saber quantas bolinhas azuis e quantas bolinhas vermelhas tem dentro do pote? Em vez de você contar todas as bolinhas, você faz o seguinte, você pega uma amostra, pega, digamos, eu não sei qual é a amostra certa para mim, eu teria que fazer a conta. Mas, digamos, você pega 20 bolinhas azuis e você pega 20 bolinhas, retira 20 bolinhas do negócio, vê quantas são azuis e vê quantas são vermelhas. Se no final das contas, digamos, você reparou que 60% das bolinhas são azuis e 40% são vermelhas, isso deveria ser uma representação estatística do pote inteiro. Digamos que no final da contagem você conte todas as bolinhas e veja que isso está acima da margem de erro, a margem de erro é calculada pelo tamanho da sua amostra e aí você tem o tamanho da amostra determina a margem de erro e o intervalo de incerteza. Se você verificar que o número de bolinhas contadas é diferente da sua pesquisa amostral, a sua pesquisa está errada. Não é uma questão de opinião. Corte rápido. Faca. Petramontina.